Ok, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram comigo no Evangelho de João, João capítulo 16, e o título que me foi atribuído é pregação e apologética. Então, eu quero que vejamos um texto nessa sessão, João 16, versículos 8 a 11. E quero começar simplesmente lendo esta passagem, e durante os poucos momentos que tenho para estar com vocês, quero que olhemos atentamente para este texto, porque ele desempenha um papel muito significativo na pregação e na apologética. Obviamente, isso é durante o Sermão do Cenáculo. Em breve, o nosso Senhor seria preso, julgado e crucificado. Estas são as últimas palavras que Ele dará aos seus discípulos para prepará-los para o que está por vir. O próprio Jesus foi um pregador. Deus tinha apenas um filho e o fez pregador. E Jesus saiu pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Ele chamou os homens para ficarem ao seu lado e serem treinados para se tornarem pregadores. E na Grande Comissão, Ele os enviou para pregar o arrependimento a todas as nações. E o Livro dos Atos é um livro sobre pregação. Um a cada quatro versículos no Livro dos Atos é um sermão, ou o equivalente de um testemunho sendo contado a um determinado número de pessoas. A igreja primitiva era poderosamente robusta por diversas razões, mas uma das que estão no topo da lista é que era uma igreja de pregação. Eles anunciavam e proclamavam a Palavra de Deus. E então Jesus, ao preparar os Seus discípulos para saírem e pregar a Palavra de Deus, Ele disse em João 16, no versículo 8, quando Ele vier, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crêem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como Jesus os enviará para pregar após a Sua Ressurreição, na Grande Comissão, eles serão enviados para um mundo que é hostil ao Evangelho. Tão hostil, de fato, no capítulo 15 e versículo 18, Ele diz que o mundo os odiará. E no versículo 20, que o mundo os perseguirá. E no capítulo 16, no versículo 2, que eles serão literalmente expulsos das sinagogas e das cidades. E também no versículo 2, que o mundo realmente os matará, pensando que estão servindo a Deus. E assim, diante desta resistência, Jesus faz esta promessa extraordinária no capítulo 16, versículos 8 a 11. No versículo 7, Ele diz que o Espírito Santo os consolará. Mas a promessa, nos versículos 8 a 11, é que o Espírito Santo convencerá os incrédulos. Assim, o Espírito de Deus consolará os pregadores e convencerá os ouvintes. E enquanto falamos sobre defender a fé nesta conferência, profissionalidade, devemos lembrar que o Espírito Santo é o maior defensor da fé. O Espírito Santo é o maior apologista que apresenta o caso mais convincente ao coração do pecador. É o Espírito Santo que apresenta a evidência mais forte. E o Espírito Santo opera no incrédulo. Então, eu quero que olhemos para os versículos 8 a 11 e nos lembremos do que já sabemos, que ao testemunharmos por Cristo, ao defendermos a fé e ao lutarmos sinceramente pela fé, estamos totalmente na dependência do Espírito Santo para tocarmos naqueles a quem falamos. E assim, começando no versículo 8, Ele diz, quando Ele vier, o Ele se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo já estava no mundo. O Espírito Santo é onipresente, mas Ele viria em Sua plenitude, no dia de Pentecostes, para inaugurar esta nova era e, quando Ele viesse, Ele convencerá o mundo. Esta palavra convencerá é uma palavra muito importante para entendermos. Possui um significado primário e secundário e o significado principal é expor. O Espírito Santo virá para expor o pecado que está na vida dos incrédulos, especificamente o pecado da da incredulidade, de rejeitar o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo. E esta mesma palavra foi usada anteriormente no Evangelho de João, em João, capítulo 3, no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Essa é a palavra certa. É usada em Efésios 5, versículo 13, que devemos expor as ações praticadas nas trevas. E este é o ministério do Espírito Santo. Enquanto defendemos e pregamos o Evangelho, é o trabalho do Espírito Santo trazer convicção ao coração e expor o pecado nas vidas dos incrédulos e, especificamente, como veremos, o pecado da incredulidade. O significado secundário desta palavra, convencerá, é convencer e reprovar o pecador da culpa pessoal e vergonha. O Espírito Santo é como um advogado de acusação que apresenta e pressiona acusações contra o acusado. É o Espírito Santo que apresenta provas e chama testemunhas para depor. E é o Espírito Santo que traz um veredicto de culpado ao coração do pecador, convencendo o incrédulo de sua culpa diante do Deus Todo-Poderoso, diante de um Deus Santo no céu. E lembramos de Pedro, primeiro, pregando no dia de Pentecostes, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E em Atos 2, versículo 37, diz, compugiu-se-lhes o coração. Catanuso é uma palavra que era usada para o sumo sacerdote que pegava a faca e cortava a garganta do animal que era sacrificado a fim de apresentar o sangue sob o sistema sacrificial. Era usada para um açougueiro que pegava uma faca e literalmente a cravava no animal para preparar para comer. E isso é o que o Espírito Santo faz. Ele precisa trazer e traz profunda e dolorosa convicção dos pecados. O Espírito Santo não faz cócegas nos ouvidos. O Espírito Santo esmurra os ouvidos. O Espírito Santo traz o pecado à tona, porque ninguém jamais será salvo até que esteja debaixo da convicção do Espírito Santo. Ninguém passa rindo pela porta estreita. Todo aquele que entra no reino dos céus entra chorando por causa dos seus pecados. E assim Ele diz no versículo 8, quando Ele vier, convencerá o mundo. E o mundo aqui se refere ao mundo dos incrédulos. A palavra para mundo, cosmos, é usada de dez maneiras diferentes no Evangelho de João. e aqui é o mundo dos incrédulos. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E estas são as três grandes realidades com as quais o Espírito Santo lida. Essas três são a ponta da lança. Essas três são a ponta da espada. E assim é lógico que, ao defendermos a fé e ao compartilharmos o Evangelho, também devemos falar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Porque isso é prioridade na agenda do Espírito Santo. Ao pressionar o coração do incrédulo, o Espírito Santo está pressionando o pecado, a justiça e o juízo. Arcee Sproul escreveu um livro há alguns anos. Salvo de quê? Bem, você precisa ser salvo do pecado e do juízo. Não somos salvos da solidão. Não somos salvos da insegurança. Não somos salvos de uma obra ruim. Assim, precisamos ser salvos de Deus. E só há um que pode salvar de Deus, e esse é o próprio Deus. E assim, nos versículos 9, 10 e 11, ele lida mais especificamente com o pecado, a justiça coisa e o juízo. Você anotará no versículo 9, do pecado, e não apenas qualquer pecado, não apenas o pecado de uma maneira geral e ampla, mas um pecado específico. Esse é o ponto em que o Espírito pressiona representa o nervo vivo do coração não convertido, e é o pecado da incredulidade. E é por isso que ele diz no versículo 9, do pecado, porque não creia em mim, em mim. Você vê que a incredulidade é, em última instância, o pecado é o pecado condenável. É o único pecado imperdoável. Todos os outros pecados podem ser perdoados, mas a incredulidade nunca será perdoada, a menos que alguém se arrependa e se volte para Cristo. Este pecado de incredulidade é o pecado de rejeitar a Cristo. É o pecado de recusar a livre oferta do Evangelho na pessoa e obra de Jesus Cristo. Este pecado de incredulidade pisoteia o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Este pecado insulta o Espírito da graça. Este pecado crucificado, endurece o coração contra o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que devemos pregar Cristo e Ele crucificado. É por isso que, quando estamos no púlpito e abrimos a Palavra de Deus, devemos pregar Cristo, a pessoa e obra de Cristo. E, em seguida, o Espírito Santo pressiona isso no coração e eles se encontram na encruzilhada da vida. Eles irão crer em Cristo ou continuarão na incredulidade. E é o Espírito Santo, então, que, como eu disse antes, é como um advogado de acusação que pressiona o coração até a extrema necessidade de crer em Cristo, de confiar a vida a Cristo. Então, é por isso que devemos pregar a Cristo constantemente. Então, Ele diz, E, isso é muito importante, não é ou, como se fosse uma escolha múltipla e com algumas pessoas o Espírito Santo convence do pecado, mas com outras pessoas Ele convence da justiça e, em seguida, outro grupo de pessoas Ele convence do juízo. Não. E, no início do versículo 10 e E, no início do versículo 11, 11, conecta tudo isso. Todos os três estão entrelaçados e permanecem como um ministério do Espírito Santo. E, assim, no versículo 10, Ele convence da justiça, da justiça, porque vou para o Pai e não me veréis mais. O Espírito de Deus convence da justiça porque é a justiça perfeita que é necessária para ganhar a aceitação com Deus, Pai. É justiça perfeita que é perfeita a adesão à lei de Deus em todos os pontos, que é absolutamente necessários para encontrar aprovação e aceitação com Deus no céu. No final do versículo 10, quando Ele diz, porque vou para o Pai e não me vereis mais, está dizendo que, para ir para o o Pai, você deve ter a justiça que somente Jesus Cristo pode oferecer. A sua justiça não vai conquistar a sua aceitação com Deus no céu, porque você pecou e rejeitou a Cristo. Você deve ter a justiça que que somente Cristo pode dar. E, para ser aceito com o Pai no céu, Jesus diz, vou para o Pai e não me vereis mais. Você precisa ter uma justiça perfeita. Bem, há apenas um lugar para encontrar a justiça perfeita e isso é no Senhor Jesus, que nasceu de uma mulher debaixo da lei, para que Ele possa cumprir todos os requisitos da lei, para que Ele possa obedecer a lei em nosso nome. Nós, que violamos a lei dia após dia, somos injustos. Jesus cumpriu a lei em todos os pontos. Ele assegurou uma justiça perfeita para aqueles que crerem nele. Agora, a própria justiça que nos é imputada no ato da justificação e o ato final de Jesus assegurando a justiça é Sua obediência ao Pai ao ser pregado na cruz e morrer no lugar de pecadores culpados e condenados ao inferno. Então, é essa justiça que precisamos desesperadamente, mas nós, em nossa própria justiça própria, estamos nus diante de um Deus Santo no céu e não temos revestimento para o nosso pecado. E é o ministério do Espírito Santo pressionar o coração com profunda convicção da necessidade do pecador por essa justiça, expor a injustiça e convencer o coração da necessidade da justiça que ele vem somente por meio de Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus convence do pecado da incredulidade. Ele convence da necessidade desesperada de cada um de nós de ter a justiça que somente Cristo pode dar para ir e ser recebido pelo Pai e toda a nossa justiça. Diz Isaías, é como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Segunda Coríntios 5, versículo 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por por nós, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a grande troca na cruz, todo o meu pecado colocado sobre Cristo e Sua perfeita justiça colocada sobre mim. E o Espírito, o Espírito Santo veio para convencer, persuadir e levar a cabo os corações dos incrédulos de Sua necessidade desesperada da justiça que vem somente através de Jesus Cristo. Romanos 1, versículos 16 e 17, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do texto grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Há apenas uma maneira de ter essa justiça e é crer em Jesus Cristo. Rejeitar Cristo é rejeitar a única justiça pela qual devemos ser revestidos, a fim de sermos apresentados sem mácula diante do trono de Deus no alto. Então, o Espírito Santo é especialista em pressionar no coração essas necessidades absolutas e essenciais para que alguém se converta. E como esses pregadores estão sendo enviados para o mundo, quero dizer, pense nisso, eles começaram o ministério deles de pregação na mesma cidade que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E na medida em que eles começam a pregar o Evangelho, Espírito Santo, eles precisam entender que o Senhor Jesus está enviando o Espírito Santo que irá convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, enquanto eles se levantam e pregam Cristo e Ele crucificado. E sem este ministério do Espírito Santo, a pregação e a apologética nunca serão eficazes e nunca serão bem-sucedidas. Mas há mais no versículo 11, mais um aspecto dessa convicção do Espírito Santo. E no versículo 11, lemos, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo vem e Ele convence o mundo do juízo. Agora, a palavra juízo aqui se refere ao juízo final vindouro, que se aproxima no horizonte do tempo, no qual cada pessoa não regenerada irá se deparar com o registro de toda a sua vida, e todos os seus pecados serão trazidos à tona. E é o Espírito de Deus que convence a pessoa perdida. Você está debaixo de juízo, você está debaixo da ira de Deus, e sua hora no tribunal no último dia chegará, e você estará diante do juízo do céu e da terra. Apocalipse 20, versículo 11 diz, Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então se abriram livros. O Livro da Vida foi aberto. E se alguém não foi achado e escrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E é o Espírito de Deus que veio para convencer os homens deste juízo final. Neste dia em que eles estarão diante da suprema corte do céu e da terra perante o juízo do céu. E todo o pecado que eles já cometeram na história de suas vidas será revelado, e Deus irá processar o caso. E haverá a sentença de condenação eterna que será declarada. E este é um ministério misericordioso do Espírito Santo, ao pressionar isso no coração antes que seja tarde demais, antes que eles estejam no juízo, sem um advogado para representá-los perante o tribunal superior do céu. E em Hebreus 9, versículo 27, a Bíblia diz, Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Cada pessoa não convertida tem dois compromissos inquebráveis, morte e juízo. E é o Espírito de Deus que não está fazendo cócegas nas emoções, que não está se achegando à carne, que não está massageando egos. É o Espírito Santo que veio para convencer do pecado e da justiça, que é desesperadamente necessária para achar aceitação em Deus. E juízo, o juízo final. E esse juízo final é tão certo que ele conclui o versículo 11 dizendo, porque o príncipe deste mundo mundo já está julgado. A palavra porquê indica porque esse juízo certamente ocorrerá. Porque esse juízo é inevitável. Porque o príncipe deste mundo foi julgado. E isso está se referindo ao próprio Satanás, o diabo, o maligno, aquele que já foi expulso do céu e lançado na terra. No final dos tempos, ele será, ele será lançado no lago de fogo. E ele já está julgado. Agora, aqui está o raciocínio de Cristo para os seus pregadores. Se o príncipe deste mundo, que é o maior pecador que já viveu, já foi julgado em um argumento do maior para o menor, então quanto mais Deus julgará cada pecador menor. Se ele julgou o quanto mais Deus julgará o pecador no último dia. E não haverá uma gota de misericórdia, não haverá uma gota de graça, não haverá perdão no último dia. Olho por olho, dente por dente, será o juízo perfeito, a justiça e a equidade perfeitas que serão aplicadas no último dia. E o Ministério do Espírito Santo, agora, neste momento, é levar isso ao coração humano, que não é convertido, para levá-los ao lugar onde eles creem em Jesus Cristo, para levá-los ao lugar onde desejam a justiça que só pode vir de Jesus Cristo. E eles correm para Cristo, para que possam escapar do juízo final. Hebreus 2, versículo 3, diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, é o que todo pregador precisa desesperadamente. É do Espírito Santo para acompanhar a sua pregação, a fim do Espírito Santo de Deus trazer a verdade e a convicção do Evangelho aos corações, a convicção do pecado, da justiça e do juízo, que são as últimas três coisas que você verá na televisão cristã, que são as últimas três coisas que você ouvirá na maioria dos ministérios de mídia cristãos. dos incrédulos, mas são as três coisas que o Espírito de Deus está fazendo neste mundo, na vida dos incrédulos. Então, pregação e apologética. É o ministério do Espírito Santo como o maior apologista, a fim de defender a fé nos os corações dos incrédulos, que pega a nossa pregação, a nossa confissão e o nosso testemunho para o Espírito de Deus trazê-la ao coração de nossos ouvintes. Eu só consigo levar a Palavra de Deus aos ouvidos dos meus ouvintes e não posso ir mais longe. É o Espírito de Deus que deve levá-la do ouvido para o coração e perfurar até penetrar o coração. E é o Espírito de Deus que leva a Palavra de Deus e a mergulha na profundidade da alma a fim de trazer verdadeira convicção. Hebreus 4, versículo 12, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, o pregador deve pegar a espada afiada de dois gumes da Palavra de Deus e, então, o Espírito de Deus precisa perfurar e penetrar na profundidade da alma. Bem, eu já esgotei o meu tempo. Já esgotei, mas ainda não terminei. Então, hahaha, então obrigado por voltarem do banquete. Tchau. 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 Tchau.